A pipa do vovô não sabe mais, a pipa do vovô não sabe mais Apesar de fazer muita coisa, o vovô foi passado pra trás Minha avó tá maluca, tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha avó tá maluca, minha avó deu 120 na peruca Como é bom ter Jesus, realmente Ele faz a diferença Ele é incomparável, independente das circunstâncias Ele continua sendo Deus, continua sendo médico, continua sendo rei, continua sendo Senhor